Ai Max, é impossível fazer essas estratégias que você traz no canal sem personagem gemado. Ah é pessoal, então como é que eu tô aqui no gás, 6 vivos, já matei 3 e tô de Adam, mano. Tô sem personagem nenhum, me explica aí. Opa, fala galera do canal, aqui é o Max e no vídeo de hoje vou estar trazendo pra vocês aí uma estratégia muito insana pra vocês pegarem mestres, pra vocês ganharem pontos. Só que, qual é a novidade aqui desse vídeo, rapaziada? Eu vou trazer pra vocês uma estratégia que eu consigo fazer aí usando o Adam, pessoal. Pra quem não sabe quem é o Adam, Adam é aquele personagem que não tem habilidade nenhuma. Assim que você cria a conta, você começa jogando de Adam. Então, Max, por que que tu tá trazendo esse vídeo aí com o Adam? Você não tem personagem? Rapaziada, eu tenho todos os personagens do jogo, mas vi que muita gente aí não tem um Alok, que vi que muita gente aí não tem personagens gemados. Então vou tá, opa, caiu um cara aqui, peraí, já vou explicar pra vocês a estratégia. Deixa eu só matar esse jumento aqui já, peguei a ump. Vamos subir aqui pra ver se ele vem de bocão. Não vem de bocão, o cara tá fugindo. Não vai fugir não, meu parceiro. Eita, tem que ir, rapaz. Nem deu pra falar o T, tem que ir, já tomou ele o capa. Abaixei ali pra tentar pegar meu token, mas eu esqueci que eu estou de fogueira, rapaziada. E por que que eu tô de fogueira? Pois, mais uma vez, vou trazer aí a estratégia do gás pra vocês. E por que que... Eu estou usando o Adam, deixa eu acabar de explicar pra vocês. É, muita gente aí comenta... Ah, Max, eu não consigo fazer a estratégia do gás porque eu não tenho personagem gemado, não tenho Alok, não tenho a Notura. Rapaziada, vou mostrar pra vocês que é possível fazer a estratégia do gás com qualquer personagem. E se eu tô usando o Adam que não tem habilidade nenhuma, você aí consegue jogando com os teus personagens, rapaziada. Pelo amor de Deus, né? Qualquer personagem aí que você botar vai ser mais fácil do que jogar de Adam. Então, se você aí acha que não consegue jogar no gás porque não tem personagens gemados, assiste esse vídeo todo que você vai ver que é possível. Agora, se mesmo vendo esse vídeo todo, você arrumar desculpas aí, ah, eu não consigo por isso, eu não consigo por aquilo, rapaziada, aí eu não tenho culpa, tá bom? Tô trazendo pra vocês pra mostrar que é possível. Se você mesmo não confia em você, se você mesmo se acha incompetente, você pode sair do vídeo. Agora, se você se acha capaz, assiste o vídeo todo aí que eu vou te mostrar que eu sou capaz. E se eu sou capaz de Adam, você aí com certeza é capaz, ainda mais usando personagens gemados, né, rapaziada? Ou até mesmo não precisa nem de personagens gemados. Vou dar uma combinação bacana aí pra vocês aí, que não tem diamante, não tem personagens gemados. Rapaziada, Kelly, Paloma, Maxime e Ford. É muito bom pra vocês jogarem nessa estratégia aqui do gás. Vocês vão ganhar muitos pontos, mas até mesmo do que eu que tô usando o Adam. Rapaziada, por que que eu não caí na água nesse vídeo aqui? Porque da última vez, né, que eu fiz um vídeo caindo na água, muita gente falou. Ai, Max, você tá com 30 vivos que não sei o que. Então, rapaziada, por que que eu comecei meu vídeo anterior, né, pra quem não viu? Vou deixar um card aí pra vocês quiserem ver depois, pra quem não viu. Cara, é... Por que que eu comecei com 30 vivos? Rapaziada, principalmente porque tem muito hack no Brasil, rapaziada. É... Me falaram, né, que amanhã, dia 3 de junho, vão fazer uma atualização que vão tirar os hacks, rapaziada. E vocês aí? Vocês viram aquele hack do... De explodir o barril, rapaziada? Quem viu o hack de explodir o barril? Vamos fazer a brincadeira do like? É mais fácil, né? Brincadeira do like de hoje é o seguinte. Quem viu aí o hackzão do barril, né, aquele que explode o barril e mata todo mundo, deixa o likezão aí. Agora, se você não viu aquele... Não é bug não, tropa, é hack, né? Pra quem não viu esse hack, só deixa o likezão se quiser me ajudar a crescer o canal. Falando nisso, rapaziada, é... Quero trocar uma ideia aqui com vocês, né? Primeiramente, explicar, né, porque que eu não caí na água nesse vídeo, mas aconselho a vocês aí, ainda mais se vocês não tiverem personagens gemados, a cair na água, mas vamos lá. É... Eu não caí na água, rapaziada, pois no último vídeo, eu cortei meu vídeo, né, eu fiquei 4 minutos parado na água, cortei meu vídeo e tinha 30 vivos, tá ligado? E a galera aí tá falando, ah, não, tem 30 vivos, não sei o quê, ele tá jogando no prata, não sei o quê, tá com 30 vivos. Rapaziada, até o Dima 2 é isso que tá acontecendo, porque tá tendo muito hack e a galera tá morrendo de bobeira, gente. Esse vídeo aqui, eu não caí na água, eu não cortei o vídeo, tô com o vídeo completo aí pra vocês. Tem 4 minutos e dessa vez não tem 30 vivos, tem quase 20 vivos, rapaziada. Então, por que vocês acham que tem quase 20 vivos? Porque tem um hack nessa partida, rapaziada. E eu vou bater de frente com esse hack, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês que eu vou bater de frente com esse hack, vocês vão ver aí que, cara, esse, acho que hoje vai ser o último dia pra vocês aproveitarem essa estratégia aqui do jeito fácil que tá, beleza, pessoal? Tá muito fácil pegar mestre, porque tá tendo muito hack e matando todo mundo. Então, se você jogar no gás, se você segurar o primeiro gás, pelo menos, você já evita tomar lapada, pessoal. Pra quem não sabe, a lapada é o pior inimigo pra quem quer pegar mestre, tá ligado? Por que que é difícil pegar mestre jogando ruchadão? Não é porque você é ruim, ou porque você vai morrer muito. Não é isso. O problema de pegar mestre ruchadão é que você pode ganhar muito ponto jogando ruchadão, matando todo mundo. Mas, qualquer partida aí que você for ruchar e morrer no início, você vai tomar um lapadão. E isso vai te atrapalhar a ganhar pontos suficientes pra pegar mestre, entendeu? O que faz você pegar mestre é final do dia você tá positivo. Se todo dia você ganha 100 pontos e todo dia você perde 100 pontos, você não tá evoluindo, pelo menos em patente. Em jogabilidade, talvez. Mas em patente, não. Agora, se você quer pegar mestre, te aconselho aí a sempre sair com saldo positivo. Tem um cara ali, rapaziada. Vou cair pra cima dele, pois eu não quero camperar muito. Mas eu quero mostrar pra vocês, né, como fazer a estratégia do gás sem personagem gemado, eu tô odiado. Então, você vai sair daqui sabendo tudo, garotão. E outra coisa também, rapaziada. Opa, peraí que o cara tá aqui. Peraí, peraí que o cara tá aqui. Eita, já tomou dois. Peguei cover. Vamos voltar. Toma mais um. Já vou botar gelo. Vou recarregar. Vou cair pra cima e vai. Tomar ali um ruchadão do macaco louco. Já levei mais um, rapaziada. Já matamos dois. Agora, falta só a gente matar mais um pra ganhar a pontuação máxima. E, rapaziada, eu queria falar com vocês sobre duas coisas, né. Primeiro, eu queria falar pra vocês sobre o hack, tá ligado, tropa? Sobre esse bagulho aí de hack. Esse hack do barril, rapaziada. Que bagulho absurdo. Eu espero muito que a galera atire amanhã, tá ligado? Porque, cara, se não tirar, vai ficar insuportável. Imagina as crianças, né, que tão em quarentena de 10, 11 anos onde sair toda a partida, mano. Vai ficar muito roubado. E tá tendo boatos aí, né, que a galera tá sendo banida por causa disso. Eu acho que é mentira, tropa. Alguém aí já foi banido? Deixa aí nos comentários se alguém aí foi banido. Beleza, por causa disso. E, claro, rapaziada, agora eu vou com o assunto mais importante ainda. Beleza? Pra galera aí. Rapaziada, não estou falando pra vocês fazerem essa estratégia sem personagem gemado. Claro que se você fizer com a Loki, Ford, Notura, tá ligado? Você vai ganhar mais pontos. Na verdade, não é que você vai ganhar mais pontos, mas vai ser mais fácil você ganhar pontos, beleza? Mas, caso você não tenha Loki, você não tenha personagem gemado, rapaziada, pra quem não sabe, né, eu estou fazendo live todos os dias no meu canal meio-dia. Então, esse vídeo aqui, assim que você tá vendo esse vídeo aqui, rapaziada, eu estou configurando minha live. Então, acaba de ver esse vídeo até o final pra você saber fazer a estratégia 100% e ganhar muitos pontos. Acabou o vídeo? Você já corre lá pros comentários que lá eu vou botar o link fixado da minha live ou também aqui na descrição desse vídeo caso você queira ver, beleza? Vou deixar o link aí da minha live na descrição do vídeo. Vem jogar comigo, vou estar jogando com vocês hoje. Tamo junto, é nóis. Outra parada também, gente, um assunto que eu quero falar pra vocês, né, antes de ganhar bastantes pontos, né, olha quantos que eu tô, né? Então, rapaziada, antes de mostrar pra vocês, né, o resto da estratégia, ó, tem um cara ali, por isso que eu vou dar uma segurada aqui, né, porque se ele me atirar uma segurada aqui no gás, até porque a gente tá com muito kit. A gente não precisa de pessoas gemadas pra ficar no gás, ó, tô mostrando isso pra vocês agora. Mas enfim, pessoal, é um assunto que eu queria falar muito com vocês. Gente, o meu vídeo de ontem ensinando como jogar no gás sem aloque, rapaziada, foi um vídeo muito bombado, bateu mais de 200 mil visualizações, e eu fui lá, olhei as estatísticas do vídeo, e galerinha, 80% dos pessoais que viram o meu vídeo não se inscreveram, ou não são inscritos no meu canal, rapaziada. Sabe o que isso significa, rapaziada? Vou fazer uma conta grosseira aqui, né, porque não foi 80%, foi 70 e poucos por cento, eu tinha feito a conta em live, e eu lembro aqui da conta. Rapaziada, 160 mil pessoas que viram o vídeo, não se inscreveram no canal, viram o vídeo, gostaram do vídeo, com certeza, cara, porque no vídeo eu mostrei como ganhar pontos sem personagem amado, então se você tem personagens aí, qualquer tipo de personagem, mano, você vai ganhar pontos muito mais facilmente. Então, rapaziada, vamos pegar aqui um cogumelozinho, 160 mil pessoas não se inscreveram no canal, viram o vídeo e não se inscreveram no canal. Rapaziada, se você chegou até aqui, você é alguém que quer evoluir, e eu sei que você quer evoluir não só em ganhar pontos, mas em jogabilidade. Então, galera, por gentileza, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa aquele likezão, porque, rapaziada, eu vou estar ensinando vocês a ganhar pontos, mas também vou estar ensinando vocês a jogar, vou ensinar o bugadão do capa, vou ensinar como puxar a capa, vou ensinar como melhorar a movimentação, tudo isso nesse canal aqui, Maxi Games. O canal Maxi TV, que é o meu canal secundário, é somente para lives, para jogar com vocês, para jogar ruchadão, para fazer salinha premiada, e para doar gift card. Então, se você não tem aloque, rapaziada, você, deixa aí embaixo nos comentários, seu ID, beleza? E o motivo de você querer ganhar o aloque, que eu vou estar sorteando alguns aqui. Mas, eu também estou fazendo live nesse exato momento aqui, que vocês estão chegando nesse vídeo. Então, acabou o vídeo, corre lá para a minha live, e chega lá perguntando assim, Maxi, vindo o vídeo do gás, como faço para ganhar o aloque? Me chega me perguntando lá, Tropinha, que todo mundo que chega lá perguntando, eu vou saber que é alguém que veio daqui do vídeo, beleza? Claro, não se esquece de comentar, porque eu vou estar dando aloque para alguns aqui no vídeo, mas, opa, tem um cara ali, tem, 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 não era bom atirar nele, porque eu estou fora da safe, mas, para vocês verem que eu estou confiando nessa estratégia. Gente, não esquece de comentar, o motivo de vocês querer alocar o aloque, eu vou sortear alguns aloque aqui, mas, assim que você comentar e acabar de ver esse vídeo todo, vem para a minha live, também lá na live, pois, cada canal, eu faço um jeito diferente de dar aloque para vocês, beleza? E bora lá, pessoal, agora vamos falar sobre a estratégia, tu chegou até aqui, tu quer saber sobre a estratégia, rapaziada, marquei o e-mail da safe, para saber onde é que é, na próxima safe, e a gente vai, depois, cair para lá, de carro, pessoal, já temos um carro aqui, vamos de carro, beleza? Só dei uma segurada aqui, para o cara não me matar, o cara estava em uma posição melhor que a gente, ele estava na negativa, mas, ele podia levantar, e dar um capão em nós. Então, dei uma segurada, ele não quis ficar no gás, ele também, com certeza, é alguém que, tem medo do gás, mas, já falei, e repito para vocês, o gás, não é nosso inimigo, tropa, nosso inimigo, é o ping alto, nosso inimigo aí, são os hackers, essa partida aqui, para quem não percebeu, tem um hacker, que já matou bastante gente, tá ligado? Então, tenho certeza que, como eu sempre chego na final de partida, quando eu faço a estratégia, a gente vai estar trombando com o hacker, vamos tentar matar ele, o problema é, eu tenho que saber quem é o hacker, pois, normalmente, quando eu jogo aqui, nessa estratégia aqui, eu atiro de qualquer jeito, rapaziada, eu tenho que focar mais nisso, se eu atirar de qualquer jeito, o hacker vai me dar o famoso, bora lá pessoal, ó, estamos cheios de kit, é, dava por aí para safe já, mas tem 12 vivos, eu quero sair do gás, quando tiver, sei lá, uns 6 vivos, 5 vivos, beleza? Dependendo aí, de como o hacker vai se comportar, durante o final de partida, ele matou todo mundo, mas agora ele deu uma pausa, tá ligado? Ele deu uma paradinha, e por que que eu saio, e volto do carro? Vou ensinar para vocês, quando você entra no carro, e tenta rir lá, que não consegue, sei que muitos vão falar, ah Max, eu não consigo, é só eu abrir a mochila, que eu boto usar lá, e consigo, verdade, mas cara, isso faz você perder muito tempo, ficar abrindo e fechando a mochila, então, se você clicar para relar o kit, dentro do carro, e não conseguir, você sai do carro, anda um pouquinho, e entra de novo, que aí você consegue fazer isso aí, consegue andar e relar o kit, ao mesmo tempo, sem ter que ficar abrindo a mochila, que é muito chato, beleza pessoal? E gente, eu sei que é chato, toda hora pedir para se inscrever, rapaziada, mas cara, imagina só, se todo mundo que assiste meus vídeos, se inscrevesse no canal, tá ligado? Não todo mundo, pois nem todo mundo gosta dos vídeos, mas eu acho que quem chegou até aqui, gostou do vídeo, tá ligado? Então, se todo mundo que gostou dos meus vídeos, se inscrevesse no meu canal, gente, eu já estaria aí, com mais de um milhão de inscritos, já estaria gigante, cara, eu estando gigante, vocês podem ter certeza, que eu vou continuar assistindo esse mesmo Max, que a galera elogia nas lives, fala que eu sou humilde, que eu expondo todo mundo, galera, eu sou assim, sempre, rapaziada, lá no meu, na minha antiga plataforma, eu era considerado grande, beleza? tá vendo? Ando um pouquinho, tu consegue lá, lá na minha antiga plataforma, a galera que me acompanha desde lá, não deixa eu mentir, lá eu era considerado grande, dezembro, janeiro e fevereiro, eu tava muito hypado lá, e mesmo assim, eu dava o meu jeito de conversar com vocês, jogar com vocês, interagir com vocês, e galera, quanto maior eu ficar, melhor, eu consigo ajudar vocês, mais eu consigo ajudar vocês, na verdade, tá ligado? Não é nem questão de ajudar melhor, é ajudar mais pessoas, mais vezes, então, se inscreve aí, deixa aquela moral, e ó rapaziada, tem 11 vivos, falei pra vocês que eu queria sair do gás, com 6, 5 vivos, então, bora pegar o gás de novo, doidão, bora pegar o gás de novo, quero matar 3, e garantir a pontuação máxima, beleza? Bora lá, voltar pro gás, não tem necessidade de voltar pro gás, né? Só tô voltando mesmo, opa, tem um cara aqui, vou tentar dar o famoso, hein? Eita, toma aí do Zecaim, já tomou ele o famoso, 7 vivos, rapaziada, vamos voltar pro gás, doido, quero voltar pro gás, voltar pro gás, ó, quero voltar pra safe, só quando tiver 6 ou 5 vivos, pra ficar bonito aí, pro início do vídeo, é claro, você sabe, né, que eu sempre tento deixar uma cena bonita, pra botar no início do vídeo, pra você chegar até aqui, e se funcionou, você chegou até aqui, pra ver a partida toda, escreve aí nos comentários, Max, cheguei até aqui, tá ligado? Né, Max, ainda estou aqui não, pois já reparei que muita gente já comenta, Max, ainda estou aqui, pois sabe que eu vou perguntar isso em algum momento do vídeo, então, vamos ver quem é de verdade, bota aí nos comentários, Max, ainda, não, Max ainda não, bota sim, Max estou até aqui, beleza, vamos botar sim, Max estou até aqui, pra eu saber quem é de verdade, quem não está me enganando, e realmente chegou até aqui, e bora aqui, bora, dale que dale, gente, já tem esse vivo, vamos ficar no gás, ou na safe? o que vocês acham? Ó, o Hacker parou de matar, mano, será que o Hacker já morreu? Eita, estou me pipocando aqui, tomara que, não, não é o Hacker não, se fosse o Hacker tinha me dado o capo, e aí, vou pegar um pouquinho mais de gás? Vamos pegar mais um pouquinho de gás? Bora, bora aqui, bora, vamos ver se a gente consegue ir, pegar mais um pouquinho de gás, pegamos mais um pouquinho só, mas a galera não está se matando, eu acho que o Hacker já morreu, rapaziada, bora para safe? Bora para safe, eu acho que o Hacker já morreu, vou pegar aqui a positiva, beleza? Vou pegar aqui a positiva, para a gente ganhar ponto, vamos que bora, dale que dale, nossa, mano, esse vídeo aqui é um pouquinho mais longo que o outro, né, que eu não cortei o início, então já estou até cansado de falar, olha aqui, rapaziada, já quebramos o gelo, vamos dar a ruxa no cara, vai tomar, tem, tem, botei gelo, nossa, mano, esse cara está rápido, tropa, tem, tem, já tomou mais um, não morreu, será que ele é o Hacker, tropa? Ele está um pouquinho rápido, hein, está mais rápido que o nosso, ei, que ele que é o Hacker, sabia, mano, que saco, faltou um tiro para matar ele, se eu soubesse que ele era Hacker, tropa, eu já tinha já, ficado no cover, e dado logo mais um no peitão para matar ele, eu não sabia que ele era Hacker, eu queria puxar a capa, dei mole, e vamos ver se ele é Hacker mesmo, porque eu estou sem personagem de amado, tá ligado? Nossa, deu nem para acabar de falar, olha esse cara correndo, mano, deu nem para eu acabar a frase, eu ia falar para vocês, pô, eu estou odiado, matando galera, então pode ser que ele não seja Hacker, mas já vi que é a tropa, esse cara está correndo mais do que o Eto'o no Barcelona, tá ligado? Para quem aí antigo pegou aí, é, Bombapete, né, que era um jogo de Play 2, mano, o Eto'o corria muito, está parecendo o Eto'o no Barcelona, esse cara aí, está maluco, olha isso, e é isso aí, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, se você chegou realmente aqui até o final, rapaziada, eu vou pedir um bagulho do fundo do coração de vocês, se você gostou do vídeo, viu que é possível pegar mestre, sem personagem gemado, por causa do Max, você, compartilha meu vídeo aí com os teus amigos, beleza? Compartilha nos grupinhos, compartilha no privado dos teus amigos, que eu garanto que você me ajudando, eu também vou te ajudar, e é isso aí, rapaziada, tamo junto, valeu, falou, link da live na descrição, no fixado, vem pra live, vem jogar comigo, todo mundo que chegar falando que veio pelo vídeo do gás, vai estar ganhando salvezão, e vai estar podendo aí jogar comigo, tamo junto, valeu, falou, e até a próxima, vídeo todo dia nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, é nóis, se inscreve aí, noidão.